A regra que eles têm lá em Brasília, em termos de federação, é que deverá sair quem não quiser ficar com o partido que no Estado tem o governador. Essa é a regra de ouro que eles chamam. Então, no caso da Paraíba, o governador se manteria no partido e o PSDB que aí é mudança. Mas nada disso é bom e nem essa luta que tenha conflito. Isso tem que ser uma coisa acordada. Por isso que eu acho muito difícil fazer essa federação com o PSDB. Eu acho que seguiremos juntos, seguiremos sozinhos e não com federação com o PSDB.